Como seria esta linda, Senhor, Senhor? E as vezes em que nós estamos juntos Nos abraçamos só no nosso conforto Já há, já há Já há, já há Já há tudo, tudo fica mais fácil Se eu fosse sem esse passo As cores que me mandam são fatos Não posso cuidar, não tem problema Meus beijos sem os céus não dariam Os dias chegariam sem paixão Eu como sem o céu, uma parte Seguiam até os seus Seguiam até os seus Ainda bem que você fique comigo Porque se não, como seria esta vida, Senhor, Senhor, Senhor? Se a dor, tudo fica mais fácil Seu rosto silenciar e se parar As cores que me mandam são fatos Não posso cuidar, não tem problema Meus beijos sem os céus não dariam Meus beijos sem os céus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meus beijos sem os céus não dariam Eu como sem o céu, uma parte Seriam até os seus Eu como sem o céu Eu como sem o céu Está, mas renom Meus beijos sem os céus não dariam F comparar, não tem problema Eu como sem a pesquisa Novelto Onde os anos, onde os anos, só de nós morrer Entre quantas paixões, este quanto nós morrer Se eu morrer Parece a da mata ainda bem, não é de um ronquio Tiago York com coisa linda, bem certinho